Senhor Jesus, eu convido já a menina para chegar aqui na frente Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar de estar aqui nesta noite A primeira vez que eu estou aqui nesta igreja Na casa do meu pai, é a casa de adoração, glória a Deus Eu quero agradecer a esse irmão que nos convidou Teve a honra, aleluia, glória a Deus, né? Que nós cheguemos até aqui, igreja Pois o convite era para a tarde E eu disse a irmã que a tarde a gente não podia porque a gente estava no ciclo de oração Ela disse, então vá à noite E aqui nós chegamos, aleluia Para dizer que Jesus era grandão, aleluia E aleluia, para dizer que esse Deus é tão grande, tão lindo, tão maravilhoso Aleluia, é só o papo E eu e você, está aqui nesta noite Adorada é motivo de alegria Aleluia, está na lei de Jesus, eu não vou falar nada Eu vou passar a oportunidade para a minha vice E Jesus disse aquilo Que eu coloquei na tua boca Tu vai falar, mulher Olha, porque quem te escolheu foi ele E o verso da escolha dói Aleluia Dói a marca De prova que parece Que está arrocando o coração da gente Mas eu quero te dizer Igreja do Senhor Aquele que te escolheu Ele é grande para ti A glória E o verso da escolha O Senhor vai entrar E vai fazer milagre Eu vou passar a palavra Para a minha organização No livro Aleluia de Isaías Aleluia 54 e 17 que diz Toda ferramenta preparada Contra ti E toda limpa Que se levanta Contra ti Ele escolheu a lua Toda a minha rosa Essa é a nossa Que o sábado O Senhor Aleluia Você entra na lua E toda limpa Que se levanta 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 É tempo de reconstruir, é tempo de dar paz em paz, é tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. É tempo de reconstruir, é tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. É tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. É tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. É tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. É tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. É tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. É tempo de recortar e ajudar a sua liderança, porque Jesus está voltando em paz. Amém? 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 Amém. 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 Amém.